Nossa Paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, nós continuamos com a série Evivamento Espiritual, parte 10, se você desejar as partes anteriores, está no YouTube também, eu posso mandar os links para os irmãos acompanharem desde o início. Aqui, hoje, nós vamos abrir em Atos, capítulo 1, no versículo 8, continuando no que nós estávamos falando, e que Deus possa dar graça, que não seja apenas informação, mas seja transformação, vivificação, porque nós temos necessidades, né irmãos, de sermos cada vez mais semelhantes ao Senhor. O propósito do Senhor é este, é nos fazer cada vez mais livres e frutíferos. Enquanto o mundo jaz o maligno, nós somos luz do mundo para ajudá-los, e recebemos já no Espírito um novo começo, nosso Espírito foi recriado, tudo se fez novo, né? Temos agora um novo nascimento, uma nova natureza, uma nova condição, uma nova posição, e o Espírito do Senhor agora está operando o quê? Ajudando a nossa alma, que estava colada com a carne, né? É totalmente doutrinada pelo capeta, o mundo jaz o maligno, agora a alma tem a carne aqui, o Espírito, e ela pode escolher, porque antigamente era só carne mesmo, só morte espiritual, mas quando nós vivemos o Espírito Santo, o Espírito foi vivificado, uma alma agora pode escolher, Espírito ou carne, a alma está no meio, então a carne convida, tenta puxar, e o Espírito agora está procurando nos levar para a dimensão do Espírito, e é claro, que a nossa alma graças a Deus está se voltando ao Espírito, porque nós somos espirituais, então a nossa inclinação é para ouvir o Espírito e renunciar à carne, e isso aí acontece o quê, irmão? Cada decisão que nós tomamos pelo Espírito e renunciamos à carne, nós estamos dando do lado a Deus, e o inimigo está perdendo espaço, isso é maravilhoso, em Atos capítulo 1, versículo 8 diz, mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, e vocês serão testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria e até os confins da terra, então a unção, ela tem um propósito, irmãos, a unção de Deus, que está no nosso Espírito, que está fluindo para a nossa alma, e aí flui através do nosso corpo, do trono do Senhor desce águas, que flui do nosso Espírito, sara a nossa alma, aí flui através do nosso corpo como atos proféticos, e toca nas circunstâncias. Então, Deus está no nosso coração, Deus veio lá do céu morar no nosso coração, agora ele está nos ensinando a desentulhar, destravar, para que do Espírito flua para a alma e da alma para o corpo, e do corpo para as circunstâncias de pessoas. Então, aí o reino de Deus é chegado até vocês. Então, ele disse, essa unção, essa virtude tem um propósito e uma eficácia, que é, vocês vão conseguir ser testemunhas fiéis. O que é testemunha? Aquele que pode provar o que está dizendo. Testemunha fiel, não é, ah, eu vi falar, quem que falou? Não, isso é testemunha falsa, falsa testemunha. Testemunha fiel é aquele que pode provar com sinais, prodígios, maravilhas e milagres que Jesus recitou. Pedro disse, olha, o que eu recebi, isso eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Então, testemunha é alguém que pode provar, porque o corpo de Cristo está aqui para tornar visível a glória, os efeitos do Calvário. Então, Deus é Espírito, Ele é invisível, mas Ele quer se tornar visível através de nós, através dos milagres, sinais, prodígios, através do nosso caráter, testemunho, boas obras. Lá em Mateus 5,16 diz, assim a vossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam o vosso bom testemunho e glorifique a Deus que está no céu. Então, Deus está nos mudando de dentro para fora, para que Ele venha aparecer através da nossa vida. O propósito da unção nos capacita a sermos testemunhas fiéis. Provar com atos, provar com testemunho, provar no visível que Jesus reina. Porque o Evangelho é o único que pode provar no visível que aquele que Ele está pregando está vivo e reina. Os outros falam, mas está tudo morto, né? Só ideias. Mas Jesus está vivo no nosso meio e Ele pode se manifestar através de nós. Aqui, continuando e falando a mesma coisa, e 2 Coríntios fala a mesma coisa. Veja lá, capítulo 3, versículo 4 ou 6, 2 Coríntios 3, 4 ou 6, fala a mesma coisa. Nós fomos capacitados, lembra que Ele diz, eu falei de vocês pescadores, de homens? Ele não está dizendo assim, vocês vão tentar ver se, quem sabe, há uma eficácia pela presença do Senhor. Quando Ele diz assim, amados, que em João 15, 16, eu vos nomeei para que vocês vão e dão fruto, e fruto que permanece, está uma profecia sobre nós. Lá em Atos 26, 16, Ele disse, Paulo, eu te ungi, para arrancar as pessoas das trevas e trazê-las para a luz. Então, não é uma tentativa, um esforço, é uma habilidade pela presença do Senhor. A unção te torna capaz. Isto é, o fruto aparece pela presença do Senhor. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 ou 6, e é por Cristo que temos tal confiança em ti e de Deus. Como é que nós vamos ter confiança em Deus se não for pelo sangue de Jesus, que é nossa justiça, nosso pagamento é a obediência de Cristo. Nós falhamos, confessamos, nos humilhamos, não é, amados? O Senhor nos purifica, vez após vez. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. O sangue de Jesus não perde o valor. O sangue de Jesus permanentemente fala bem de nós, para Deus. Ele é o nosso advogado, nosso intercessor. Então, o Espírito Santo geme em nós, quando nós erramos, nos levando ao arrependimento. E Jesus está intercedendo do nosso lado, do lado do Pai. O sangue de Jesus tem valor permanente. O sangue de Jesus fala melhor que o sangue de Abel. O sangue de Abel clamava por justiça. Mas o sangue de Jesus clama, Pai, tem misericórdia deles. Então, Jesus pegou o seu sangue e levou-lhe os sabernáculos eternos e diz, por qual esse sangue perdoa, salva, cura e liberta. Então, pelos métodos de Cristo, nós somos atendidos. Ninguém vem ao Pai, senão por Cristo, que é o caminho. E lá no Salmo, é, Isaías 35,8, diz que somente o puro poderá entrar nesse caminho. E nós somos purificados pelo sangue, porque o nosso desempenho é falho, né? Ainda da alma. Nós não nos identificamos com o nosso desempenho atual, nós já mudamos bastante, mas nós somos aceitos do início ao fim do processo em Cristo. Porque um dia nós seremos perfeitos na glória. 1 João 3,2, e quando Jesus vier, nós seremos perfeitos, nós o veremos face a face. Mas aqui nós melhoramos o nosso desempenho. Que bom! Mas não somos salvos pelo desempenho, nós somos salvos pelo sangue do começo ao fim. Nosso desempenho serve para galardão. Mas a salvação é pelo sangue de Jesus do início ao fim. O que estamos vendo aqui, nesse texto, é que o sangue de Jesus fala. E ele fala. Constantemente, ele não perde o seu valor. Porque eu morri, Pai, perdoa-lhes. Porque eu morri, salva-lhes. Porque eu morri, cura-lhes. Então, o que Cristo merece, nós recebemos de graça. Nós recebemos de presente. Por causa da obediência de Cristo, eu sou salvo, próspero, curado. Tudo que eu recebo não tem nada a ver com o meu mérito. Porque a graça é imerecida. Não pode ser imerecida porque ninguém consegue cumprir 100% da lei. Se você cumprir 99,9% é computado como zero. Você tem que acertar todo o tempo do começo ao fim. E Jesus fez isso no nosso lugar. Portanto, a obediência dele é computada como nossa. Quando nós confiamos nele, Deus nos declara sem culpa. Nenhuma condenação há. Não estou dizendo isso para justificar o pecado. Estou dizendo isso, que nós somos justificados para acertar cada vez mais. Mas nós erramos. Então, o sangue de Jesus fala por nós, diante do Pai. E por causa da obediência de Cristo, Deus pode olhar para nós, nos abençoar, nos perdoar, nos curar. Gratuitamente. Por quê? Porque Jesus pagou. E porque nós queremos. Deus junta o sangue de Jesus mais a fé que Ele nos deu. E Ele pode nos perdoar e nos abençoar e nos curar. Então, isto é ao que começou e vai concluir pelos métodos de Cristo. É de fé em fé, Romanos 1,17. Então, nós temos acesso diante de Deus em Cristo. E temos sucesso diante dos gigantes, situações e circunstâncias no Espírito. O que Cristo fez, nos salvou. E o que o Espírito Santo faz, nos santifica e opera eficazmente neste mundo. O Espírito Santo nos capacita a fazer as mesmas obras e maiores. João 14,12. Continuando o texto, aqui diz o quê? Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Quando Moisés diz, quem sou eu? Estou lendo 2 Coríntios 3,5. Quem sou eu para tirar este povo de faraó? O que Deus disse para ele? O que você é, o que você deixa de ser, não conta. Ele diz assim, porque eu sou contigo. Ou seja, a presença do Senhor. Romanos 5,10 diz assim, que nós somos salvos pela sua vida. Então, a presença do Senhor em nós, nos perdoa, nos aperfeiçoa e opera através de nós perfeitamente. Então, o Espírito do Senhor é que produz em nós o fruto e as obras, a sabedoria e tudo mais. Aqui ele diz no 4, é por Cristo que eu tenho diante de Deus a aceitação. E aqui ele diz no 5, e é no Espírito que eu sou capaz de produzir esse desempenho bíblico. Então, quem nos banca diante de Deus? Jesus. Quem nos banca diante da doença, da dívida, das lutas, da crise, da nossa carne? O Espírito Santo. Então, o que Cristo fez, nos salvou. E o que o Espírito Santo faz, nos guia em triunfo sempre. É a graça. Graça é a presença, que nos faz mais que vencedores. Por quê? Porque não depende. Deus depende dele mesmo para nos salvar. Na antiga aliança, Deus fez uma aliança temporária só para que o homem entendesse que ele não conseguiu. O belo fraco era esse. Olha o que diz aqui, deixa o texto aberto, e segundo o Coríntios 3, Mas abra lá, por favor, em Romanos. Abre em Romanos, capítulo... Quero ver aqui, capítulo 8, versículo 3. Capítulo 8, versículo 3, diz que a lei tinha um ponto fraco, Rosa, a carne. Deus dizia, se você obedecer, eu te abençoo, se você não obedecer, eu te amaldiçoo. Foi para que o homem entendesse. Ou seja, no Antigo Testamento, a aliança era com o homem, ou seja, era condicional, mas era só para o homem entender. A aliança falhou por quê? Porque Deus falhou no Antigo Testamento? Porque o homem falhou. Mas no novo, a aliança de Deus Pai é com Jesus, não é conosco. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Independente do que somos, porque o que nós somos, nossa condição humana, é perdoado pelo sangue. Não contabiliza. Nossas falhas e fraquezas não contabilizam. Então, não tem como falhar a nova aliança, por quê? Porque Deus depende somente dele mesmo. Não entrou nessa matemática. Na antiga aliança falhou, diz Romanos 8, 3, porque a carne não conseguiu cumprir a parte dele. Deus falava, se você fizer, eu te abençoo, mas é claro que não, era só para o homem entender. No novo não tem, se você obedecer, mas diz, porque Cristo obedeceu, eu te perdoo. Porque Cristo morreu, eu te salvo. É um presente, é uma dádiva, não é algo condicional, não é algo que você merece ou conquista, é algo que você recebe gratuitamente. É graça. Não tem a ver com desempenho. O desempenho é o efeito da salvação. O Senhor nos salva, entra o Espírito de obediência em nós, e nós começamos a obedecer. Não para ser salvo, mas porque fomos salvos, muda o nosso querer, o nosso efetuar, nossos pensamentos mudam, nossas palavras, nossas atitudes, isso é computado para galardão, mas isso não é computado para salvação. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus. E aí ele mostra no versículo 4, 2 Cunis 3, 4, que Cristo nos banca diante do Pai, e que o Espírito Santo nos dá capacidade. Versículo 6, o qual nos fez o quê também? Então, quando você diz, eu não sou capaz, você ofende o Espírito Santo, porque o teu potencial agora não é o que você é. A tua sabedoria não é o que você é. Veio do teu brain. Não. A sabedoria agora que nós temos disponibilizada, quando abrimos a boca e diz o Espírito Santo falará, quando você põe as mãos, não é mais a força da sua mão, ou da sua religiosidade, do teu jejum. Quando você põe a mão, agora o poder disponibilizado é o dele. De forma que, ele nos fez capazes por quê? Por causa da presença. Ele nos fez capazes. Então, quando você se sente, eu não sou capaz, só ofendendo o Espírito Santo, porque a tua capacidade agora, é a capacidade dele. A tua sabedoria, a dele. Ah, eu não consigo prosperar porque eu não tenho terceiro grau e nessa crise e tal. Só ofendendo o Espírito Santo, porque ele é capaz de alimentar o povo no deserto, ele é capaz de te guiar em prosperidade. Então, você não tem que entender que você não recebe o que você merece, o que você sabe, o que você tem. Agora, você é guiado pela capacidade dele, ele sabe o seu endereço, graça, favor e pessoas, ele sabe como te prosperar, te curar, te encher do Espírito Santo. De forma que é ele que está no comando. Por isso não falha. Porque se dependesse de nós, né, Júlio? Nós não íamos chegar lá. Mas como ele está no comando, o Espírito toma da vitória de Cristo, pelos médios de Cristo, o Pai nos amou, não muda de ideia, você é pró-saudável, você é o Espírito Santo, você é meu filho, você é meu herdeiro. Jesus pagou, agora o Espírito Santo toma da vitória de Cristo e se move em nós soberanamente. Não há páreo, não há rival igual. Não tem como o diabo vir para o Espírito Santo e fala assim, não, não vai fazer isso. Ele está decidido. Ele é invencível. Ele nos guia em triunfo sempre, porque ele fala isso, Deus, mas se aquele cara é um bobão, como é que você vai ganhar em triunfo sempre? Eu dependo de mim, é onipotência. Se ele é bobão ou inteligente, isso não importa. Isso não impede, porque se ele confiar em mim, continuar confiando em mim, eu consigo. Hebreus 7, 25, diz que Deus pode salvar qualquer um e continuar confiando em Deus. Por quê? Porque depende só dele. Da sabedoria dele, do poder dele, das estratégias dele. Como é que vai falhar? Como é que vai falhar? E ele nos fez capazes. Agora o que ele está fazendo, o Senhor, foi o que nós estudamos na aula passada aqui. Você não ouviu, irmãos, a parte 9. O que ele está fazendo? Ele está abrindo nossos olhos para que nós sabamos que nós somos agora em Cristo. Nós estudamos aí, Efésios 4, 1, que diz, agora sejam no desempenho o que vocês já são no Espírito, sejam o que vocês são. Cai a ficha. O Espírito Santo foi dado, nós estudamos aqui, na parte 9, 1 Coríntios capítulo 2, que o Espírito Santo, ele abre nossos olhos para que nós venhamos a saber quem nós somos, o que nós temos e o que nós podemos. Por causa da presença dele. Se eu abro a boca, por que tenho confiança? Porque ele disse, você vai abrir tua boca, eu vou falar. Oh, então, a sabedoria de Deus vai fluir. Eu vou falar coisas que eu não sei. Por que eu ponho a mão? Porque ele disse, se você pôr a mão, eu vou curar. Ah, é, Senhor. Então, vocês estão entendendo, irmão? Ele nos fez capazes. E humildade dizer, Ele me fez capazes. E não é que Ele me fez capazes mesmo. Está escrito aqui. O qual nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, não de informação, não de regras, não de tentativa, não de esforço, mas do Espírito, que é a capacidade pela presença milagrosa. É o desempenho que você ganha. Porque a salvação é um presente, a santificação é um presente, o desempenho é um presente, o fruto é um presente, a sabedoria é um presente, ou seja, você entra, ele carona e está feito. Quem tem Cristo, tem tudo. Veja o Salmo 23, o pastor faz tudo, a ovelha só usufrui. Aqui o que nós estamos vendo, que no Nova Aliança, é concessão de graça. E você não imagina com o abenventurado você é. Que poder está disponibilizado, esperando para ser colocado em ação. O esconderijo da sua força está nas suas mãos. Ele diz, o poder da vida e da morte está na sua boca. Uma vez eu perguntei para o irmão, onde é que está o poder de Deus? Ele falou, está lá com Deus. Eu falei, não, 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 não. Deus está em você. O poder está, a Bíblia diz em Provérbios, que o poder da vida e da morte está na sua boca. Por que está na sua boca? Porque a boca fala, o coração está cheio. E do coração sai o quê? É assim, irmãos, o homem carnal, quando ele fala, a palavra dele sai de uma alma contaminada. É que nem uma água que sai com barro, sabe, aquele copo de barro que sai tomar água, aí tem um pouco de barro. Quando nós morremos espiritualmente, a nossa voz saia como informação da alma. Mas a medida rosa, em que a tua alma vai grudando no espírito, junto com a sua voz, cada vez mais, vai fluindo junto o espírito vivificante. Ele vai encontrando liberdade para ir junto com a sua voz. Esse Jesus fala diferente, ele fala como quem tem autoridade. Nós, fariseus, falamos, falamos, não acontece nada com o povo, ele fala, os demônios caem. que homem é esse que tem autoridade na voz? Você está entendendo? O primeiro de uma raça. Nós somos uma nova raça. Uma raça celestial que tem autoridade, tem unção. E quando nós temos autoridade e unção e descobrimos que temos autoridade e unção, nossa linguagem muda. Nós paramos de ser medigos espirituais para ser representantes de Deus nessa terra. Cristo em nós, experiência da glória. Só que diz ali, em Colossians 27, isto é um mistério. Eu te digo que é um mistério que se você pegar cem pastores, nem três, tem a revelação desse mistério. Eles, olha, você vai tocar no manto, tua vida vai mudar, você vai fazer essa campanha, tua vida vai mudar, você vai orar, tua vida vai mudar, quando na verdade já mudou, já está aqui e já está fluindo. Cristo em nós, experiência da glória, aqui e agora. Não é que você vai ser abençoado, você já foi abençoado. Não é que você vai ser transformado. Tudo se fez novo, você já é uma nova criatura e agora a tua alma vai ter que aprender a sujeitar o teu espírito a quem você realmente é e no teu espírito vai fluir águas vivas que vão mudar o cenário. E à medida que a alma vai se sujeitando ao espírito e colando no espírito, junto com a sua voz, cada vez mais, flui virtude. E essa virtude é aquela que juntou os ossos secos de Ezequiel, que abriu o mar vermelho, que tirou o Lázaro do túmulo. E essa virtude às vezes ela não consegue, porque o homem recebe o espírito, mas ele é carnal. Ele recebe o espírito, mas quem fala é uma alma contaminada. Então o espírito está preso no coração. Não sai com a voz, porque o coração está entulhado de mágoa, modalismo, carnalidade. Então o espírito está ali, mas ele não flui. A pessoa fala, mas não sai a unção. só sai da mente para a boca, não do espírito para a boca. De forma que uma pessoa contaminada, carnal, ela tem o espírito, mas o espírito não vai junto com as suas palavras. Ela fala e o diabo dá risada e bate nela e não respeita a oração dela. Ela fala na carne e a carne é o alimento da serpente. A serpente, nós somos feitos um pouco melhor que os anjos, mas quando nós falamos no espírito, aí o espírito se move junto. Portanto, o trabalho do diabo é entulhar o coração do homem para que o espírito fique preso e não saia com as palavras. A Bíblia diz que Deus se agrada daquele que fala a verdade do coração. Quando a tua boca e o teu coração estão juntos, você está feito. Porque aí as tuas palavras e um coração sincero, limpo, arrependido. Aí o capeta está desesperado. se o Jesus que você recebeu encontrar um caminho, o que diz Mateus 3,3? Preparar é o caminho do Senhor. Porque ele fez um caminho lá do céu, ele desceu para a cruz e desceu para o nosso coração. Agora é um caminho aqui, do coração para a boca. Esse é o caminho da renovação da mente e da pureza do coração. Aí, o espírito vai ser liberado. O Jesus que entrou em você vai fluir através de você. Aí, meu amigo, aí é entrar no hospital e os doentes são tudo curados. Aí, você andar nas ruas e as pessoas caírem de joelho. Se o espírito estiver liberado, as multidões vão querer te tocar. Aonde você for, a tua sombra vai correr. Porque se o espírito for liberado, esse espírito é você, for liberado. Deixa eu dar uma boa notícia. em algum nível ele já está liberado. Um fiozinho, algumas gotinhas já estão. Mas, isto tende a ser cachoeira. E o Ministério do Jair de Supra Graça, uma vez, estava andando com a missionária Márcia, estávamos ainda numa outra denominação. Estava dizendo, sabe Márcia, eu estava falando, Márcia, a gente vai em tantas igrejas e todo mundo diz o que a gente tem que fazer, mas ninguém diz como. E nós fomos levantados Márcia para ensinar as igrejas como. Porque não adianta você dizer para você o que você tem que fazer se não disser como. E o Ministério do Jair é esse Ministério de ensino. Para que as pessoas deixem de ser carnais e sejam espirituais. Porque não adianta você dizer, ah, tá, mas como? Ninguém explica como. Tem que obedecer. Como? Eu também estou tentando, não estou conseguindo. Então, o propósito da unção é nos fazer testemunha. Jesus é a palavra. testemunha tem a ver com voz. Voz tem a ver com sopro. Sopro é a palavra para espírito no Antigo e no Novo Testamento. A palavra huá em hebraico é a mesma para vento e espírito. A palavra pneuma no grego no Novo Testamento é a mesma para sopro, vento e espírito. É o mesmo. E o nome do Senhor Yahweh o iode re var re é inspirado. O iode é inspirado. Você sabe que o hebraico é uma língua nasal. Então, o re re eles falam com o nariz. Então, o iode inspira, o re expira, o vá inspirar, o re de novo solta. Então, o nome do Senhor é respiração. Sou o sopro da vida. Aquele que Adão e Eva perderam e quando Cristo excitou em João XX, ele soprou sobre eles e com esse sopro eles oraram 50 dias e receberam o Pentecostes. Tiveram ânimo para orar porque a pessoa sem esse sopro ah, eu estou com pregui. Eu estou com pregui. A pessoa não tem força. O capeta, o clamunhão, o vampiro está lá grudado, o arucubaca, o coatino, o lombo. Mas quando o Espírito Santo aviva, aí você começa a meditar na palavra com revelação, você começa a amar os perdidos, evangelizar. Uma nova vida começa. Até ali só existia. Então, os testemunha, o que quer dizer embaixador celestial? Porta-voz. Porta-voz é dar voz à palavra. Enquanto toda a religiosidade ela fica esperando na soberania de Deus, mora dessas, tem um bom humor lá no céu e fala olha que erupinha, eu já estou de bom humor, vou curar ele. Enquanto o mundo espera passivamente a fé bíblica de Jesus, ela é agressiva contra as trevas. Enquanto os discípulos dizem, ah, Jesus, o parque afundar, eu disse, cala a boca onda, cala a boca amar. Nós temos aqui uma nova aliança, novo começo, aonde ao invés de nós temos uma fé que retrocede e fica com medo, uma fé que fica esperando em Deus e desiste e diz, Deus, o Senhor quiser. Não, é uma fé que busca, é uma fé que se entrega, é uma fé que profetiza, é uma fé que taca a olho ungido, que põe a mão, é uma fé que manifesta, que tem fruto, não é morta, não é religiosa, é uma fé que é porta-voz. Isso assustou os diabos e os demônios e os fariseus. Então, ele diz, você quer mandar em Deus? Deus quiser, ele é sobre a nina e faz, quem é você? Eu sou enviado celestial como porta-voz de Deus, eu não estou mandando em Deus, eu estou mandando nas obras do diabo como Jesus fez, aí ele se assusta, isso é nova era, poder do pensamento positivo, você fica mandando nas doenças, você fica mandando nas coisas, você está pensando que você é Deus? Não, eu não sou Deus, ele me enviou para que eu o represente nessa terra. Quando Moisés falava, Deus diz, eu te envio como Senhor, como Deus, com letra minúscula, ou seja, você é minha boca, o que você falar, Moisés, sou eu falando, então, quando você está falando, em nome de Deus, enviado por Deus, Deus está junto, é Deus, na sua vida, por isso que Cristo e o Espírito não só, tem o Espírito e Cristo não só, por quê? Porque nós falamos em nome de Deus como se o próprio Deus estivesse falando, e quem que nos deu essa autoridade? Deus, quem que nos ungiu? Deus, quem que nos enviou? Deus, quem que confirma nossa palavra? Deus, não está me de furão, ah, eu decidi, sou representante de Deus, não meu irmão, foi Ele, nós estamos fazendo o que Ele mandou, Ele que mandou, então, porta-voz, palavra, Jesus é a palavra, porta-voz, fé, sem obras, aqui, não adianta falar, se o coração duvidar, é o que a Bíblia diz, desde a queda, o coração está na frequência da dúvida, você pode falar que nem um papagaio, em nome de Jesus, sabe, serinha, repete aí, piso no cabelo, eu piso, eu piso, eu piso no cabelo, não adianta você falar, é para ser vida com Deus para não duvidar, Romanos 14, 23, tudo que não é de fé é pecado, eu posso falar que nem um papagaio é gospel, mas se eu tiver vida com Deus, eu falo e, junto com a minha voz, sai, você, se você tiver um coração que crê, uma boca que fala, está feito, tem gente que crê, eu crê, pastor, mas não fala, tem gente que falar, mas não crê, agora, se você crê em falar, o senhor disse, se você crê em falar, tudo que você falar, será conforme você falar, Marcos 11, 23, 24, juntou o crê com o falar, já era para as trevas, é só uma questão de tempo, Figueira no outro dia foi secando desde as raízes, esse cara assustado, oh Jesus, o que é isso? é assim que é, o que eu falo acontece, não espera outra coisa não, o que eu falo, está falado, não volta atrás, Jesus se assustaria se não acontecesse, entendeu? aí a gente se assustou, a pessoa foi curada, se não fosse curada, a gente fica assustado, então o senhor nos capacitou, para sermos testemunhas fiéis, provar, porque se Deus não confirma, o que nós falamos, nós somos o que? Mentirosos, se Deus não confirma, a palavra que eu falo, a palavra dele na minha boca, vazia, eu sou um falso profeta, se não há virtude, se não há confirmação, e Deus sabe disso, ei, Deus enviou Moisés, tá? Moisés fala, amanhã a água vai virar sangue, quem que mandou ele falar? Foi Deus, no outro dia essa água não virar sangue, Moisés é um mentiroso, um falso profeta, ele é pedrejado, ele é envergonhado, é ou não é? Deus vai fazer isso com Moisés? Esse não é o criado de Deus, fé é crer, que Deus vai confirmar as suas palavras, porque ele jurou e prometeu, ah, eu vou pôr a mão, isso não aconteceu nada, você duvida de Deus, chama Deus de mentiroso, quem mandou você colocar a mão? Foi ele, essa é a tua parte, aí nós estamos vendo, ele nos tornou capazes de ser, testemunhos fiéis, provar no visível, que Jesus Cristo reina, então ele nos chama para falar sobre, contar historinha, então meus irmãos, Jesus estava passando com o jumentinho, e sabe, e naquela história, viaja comigo, imagina aquele jumentinho marrom, meus irmãos, não meu irmão, vamos trazer Jesus aqui agora, vamos manifestar o reino aqui agora, aquele Jesus lá, está aqui, profeticamente, então o do coração vai fluir para as circunstâncias, Hebreus 4,14, mantenha firme a tua confissão, porque fiel o que prometeu, Hebreus 10,23, mantenha firme a tua confissão, porque fiel o que prometeu, o que é manter firme a sua confissão? Quando você fala, Deus envia anjos, se você diz, ah, eu me enganei, não curei não, aí começa a botar tudo, você ofende o anjo do Senhor, que está trabalhando naquela situação, porque no visível não aconteceu ainda, ah, eu pensei que estava curado, mas não curou não, está piorando, aí o anjo para de operar, porque ele opera através da fé, e da palavra da fé, está curado irmão, ah, eu vou ver no médico então, Gálatas 6,9, diz, continue semeando no Espírito, que você vai ter uma grande colheita, se você não parar, se você não abortar a semente, porque você fala a semente, ela começa a germinar, Deus é que dá o crescimento para a semente, entre o que você falou, e aparecer no visível, às vezes acontece, como no caso da figueira, em um dia, e às vezes acontece 21 dias, entre o que Deus enviou o anjo, diz que Deus enviou o anjo, no mesmo momento que Daniel falou, como é que Deus pode enviar um anjo, e demorar 21 dias, e como eu fiz um estudo, eu passei para os irmãos, que o anjo, num dia demorou 3 semanas, e no outro, ele demorou 3 dias, então, diz que Deus enviou o anjo, no princípio das orações, eu vim, aí, depois de, algum tempo, eu acho que foi 3 horas, então existe tempo, espaço, para ele cortar o universo, do lado do trono de Deus, até aqui, às vezes, olha pelo irmão, o anjo está vindo, demora 3 horas depois do culto, o irmão fala, ah, não fui curado, coisa nenhuma, aí pronto, o anjo estava chegando, irmão, porquê que Deus enviou o anjo, diz que não tem tempo, espaço, não existe tempo, espaço, não existe tempo, espaço, porque ele falou, no início das tuas orações, eu vim, e se você for contar aqui, desde a oração de Daniel, do começo até o fim, demorou em torno de uns 3 minutos, uns 3 minutos, irmão, Daniel começou, ah, Senhor, porque eu me arrependo, não sei o que lá, e começou a falar, 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 aí tem um capítulo inteiro, ele falando, falando, aí o anjo fala assim, olha o início da tua oração, eu vim, mas o Daniel já está falando, uns 3 minutos já, então demorou 3 minutos, lá do trono do Senhor, até aqui, demorou 3 minutos, às vezes demora 3 horas, uma coisa, às vezes demora 3 semanas, você não pode mudar a tua linguagem, estou curado, estou curado, estou curado, aí muda, ah, eu me enganei, não estou não, pronto, parou o anjo, o anjo para na hora, porque o anjo para, quando você não tem fé, mas os demônios agem livremente, os anjos são enviados através da fé e da palavra da fé, eles por causa das tuas palavras eu vi, quando foi que os ossos se juntaram, quando Deus falou com Ezequiel? Não, Deus deu o governo da terra para quem? Salmo 115,16, para o homem, a Bíblia diz assim, Ezequiel 37,7, quando eu falei, os ossos se juntaram, quando Deus falou com Ezequiel, Ezequiel ficou cheio de fé, mas isso não mudou nada no cenário, porque o cenário quem muda? Quem derruba o gigante? Quem que vai abrir o mar? Quem que vai curar os enfermos? Mas com o poder de Deus, veja bem, é uma parceria, ei, Deus é uma parceria, ah, Deus vai falar, ele vai mudar, ele vai, não, ele vai falar, mas você vai falar, isso é muito forte, irmãos, tem muita gente esperando em Deus, então, Deus vai desobstruir o nosso coração? Vai, vai desentupir, desentulhar, desenroscar o nosso coração, dos ídolos, da carnalidade, se quiser, que tem gente que, ele recebe o Espírito, e continua enroscado, nos ídolos, no mundanismo, e aí, ele tendo o Espírito, acaba extinguindo o Espírito, que diz lá em Romanos 8,13, se você der lugar ao Espírito, você vai viver, mas se você continuar dando lugar à carne, você vai morrer, você vai extinguir o Espírito, então, recebe o Espírito, não dá lado para o Espírito, extingue o Espírito, expulsa o Espírito, não insere o demônio, é a porca que volta para a lama, que fala lá, se você tiver reservas para a carne, você vai ficar tudo emporcalhado, o que é emporcalhado? A porca é lavada, volta para a lama, fica emporcalhado, vamos ver o que diz, dá lugar à carne, Romanos 13,14, estamos quase concluindo, então, Deus quer desobstruir, qual que é o trabalho do diabo? Entulhar, lembra o que ele fez com os poços lá de Isaac, que encheu de entulho? O diabo quer entulhar teu coração de mágoa, para que a unção não flua, diz que em Gatas 5,6, que a fé lopera no cano do amor, se você tiver magoado, chateado com alguém, a fé não funciona, está entupido o cano, está entupido, entre o coração e a boca aqui, precisa de um roto-rúter espiritual, está entupido, entulhado de mágoa, entulhado de mundanismo, de idolatria, de canalidade, de fofoca, de preguiça, está tudo entulhado, a unção, ela vai limpar este canal, aí, do coração, vai fluir com a tua voz, e o trabalho do diabo é entulhar, como é que ele entulha? Através de reservas, se você reservar um pedaço do seu coração, ele é colecionista, ele entulha, se você der um pedacinho do teu coração, para uma música do mundo, ele coloca medo, ele coloca dúvida, ele tira a tua fé, o pedacinho do coração, que você der para o capeta, ali, ele coloca dúvida, medo, a tua fé não funciona, como eu preguei aqui domingo cedo, duas gotas de veneno, no suco de laranja, duas gotas de água de esgoto, eu disse, olha Cátia, é meio litro de suco de laranja, eu só peguei duas gotinhas lá, tem as baratas de esgoto lá, e coloquei duas gotinhas, mas ele vai sentir, o que é duas gotinhas, em meio litro de laranja? Você toma, a Cátia, eu não, é duas gotinhas, de esgoto, larga de ser boba, quem é que vai conseguir tomar irmão? Uma música morta, ela velha todo o perfume, destrói todo o perfume, infecta todo o perfume, eu criei em Cristo, mas não largo mão, dos rock do mundo, eu criei em Cristo, mas assisto filme terror, gosto de pornografia na internet, Jesus é bom, Jesus é amor, não me julgue, eu criei em Cristo, mas eu gosto de uma mentira, eu criei em Cristo, mas eu gosto de uma safadeza, eu criei em Cristo, mas eu sou soberbo, arrogante, eu criei em Cristo, mas eu não largo mão, do meu tímido coração, está vendo irmão? Entulhado, o diabo, entulha, a pessoa fala, não sai fogo, o diabo dá risada, não respeita a oração dele, o coração entulhado, aquela veinha ali assim, onde iria passar um são, está entulhado, não passa, está vendo? Romanos 13,14, como é que diz aí, Cátia? 13,14, é, mas revigido do Senhor Jesus Cristo, e nada é disponível para a carne, o que é dispor para a carne? Uma reservinha, já abri mão de tudo, menos disso, esse aqui, esse ídolo aqui vai ficar, é ali que vai ficar o entulho, não faça uma reserva para a carne, se revisa o do Senhor, não basta se apegar ao Senhor, é preciso renunciar, ou, tudo que é do diabo, que diz lá em Provérbios 3,5 ou 7, apega-te ao Senhor e, aparta-te do mal, tem gente imune, que ele crê em Jesus, eu amo Jesus, mas eu amo também, o rock do mundo, ah, eu amo Jesus, mas como eu gosto de ver pornografia, eu amo Jesus, mas eu amo mais, a minha preguiça, fazer reservas para a carne, um quartinho, uma meia agrinha para o Satanás, meu coração, amarás o Senhor com parte do teu coração, não, de todo o coração, crê no Senhor, com parte do teu coração, amarás o Senhor, metade do teu coração, está rendando, 80% de Cristo na minha vida, rapaz, só não largo da novela das 8, o resto eu já larguei de tudo, só não largo meu CTG, então, as raposinhas, estão destruindo, a vida e a flor, então, o canalzinho, tão fininho, não são, entulhado, por uma novela das 8, quando o Israel coloca ídolos no seu coração, Deus não move, poxa, uma coisa tão pequenininha, só a minha foto, primeira comunhão, que, sabe, eu não sou mais católico, sabe, eu me converti, mas, sabe, minha família, vocês vão ficar chateados, então, eu tenho na cabeça da minha cama, assim, eu tenho ali, que me deram uma imagem de santo de virgens, eu não criei em santo de virgens, não, mas, sabe como que é, só tradição da família ali, isso aí não dá nada, eu não tenho fé, sabe, mas, o que a família vai pensar, e, eu tenho uns santinhos lá, no meu armário lá, que me deram lá, umas fotos de morto lá, que me deram também, de gente que morreu, e, minha foto da crise, minha primeira comunhão, meu certificado de crise, mas, isso aí, não passa, o inimigo diz, eu tenho legalidade, eu fico, fico, porque ele quer legalidade, ele quer espaço, para pôr a unha dele ali, assim, para que não são, não passe, o cano, né, vem a unção lá, está prontinho, para curar, o dedão do satanás, entulhou ali, não pastor, mas, eu amo Jesus, só, só, eu bebo, às vezes, encho a cara, e tal, mas, isso aí, não dá nada, Jesus é bom, Jesus é amor, pastor, Jesus não é legalista, ele também bebia uns vinhos, uns gorotas, entende, aí vai com desculpa, irmão, e aí, a pessoa vive de desculpa, e o diabo diz, isso mesmo, isso não dá nada, o que que tem, esse pastor aí, carlinha, você é muito salgado, olha lá, aquele pastor que faz isso lá, o time de futebol, ele vai com a camisa do Vasco, lá pregar, e Deus está com ele, olha como Deus opera, pastor, ele é muito salgado, você não faz importância nenhuma, isso não dá nada, irmão, isso aí, Deus é amor, e o camarada está entulhado, não tem revelação, não tem fogo, não tem unção, não tem poder de Deus, o camarada está entulhado, mas você está liberado, o rio está fluindo, junto com a tua voz, em nome de Jesus. Nossa Paz, Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos,